Nossa questão do desemprego, em 2014, 2015, nós tivemos muito desemprego e o poder aquisitivo da população automaticamente vai cair, porque falta dinheiro para circular, o pessoal não recebe mais, e tem a questão também de água que subiu bastante, luz subiu muito, alimentação subiu demais, então vai caindo o poder aquisitivo, automaticamente os supérfluos, investimento em carro, investimento em geladeira, e esse é o ramo que cai direto do comércio Ponta Grossa. Então a ideia de Ponta Grossa agora, eu acho que ela não vai para frente, ela vai dar uma melhorada, nós acreditamos que o que tinha para cair, já caiu, nós estamos comparando hoje a nossa venda com o ano de 2006, para você ter uma ideia, nós estamos equilibrando o ano de 2006, se essa economia nossa mudar, nós estamos com uma esperança que o segundo semestre dê uma melhora, mas por esses primeiros dois meses aí, caiu demais e nós estamos muito preocupados com isso aí. José Loureiro diz que o Paraná já perdeu mais de 180 mil postos de trabalho, mas não acredita em novas demissões do comércio. Não tem mais como a gente diminuir, todas as gorduras que os empresários tinham, nós já queimamos, mandar embora funcionário para o empresário não é bom, para treinar um funcionário novo é muito caro, você demora para treinar. Então eu acredito que agora desemprego não vai ter mais, que o que tinha para desemprego já teve. O que pode acontecer é a empresa se fechar, como nós tivemos 95 mil CNPJs no ano passado que fecharam no Brasil, esse ano já teve bastante, o desemprego vai acontecer se houver mais fechamento de empresa. Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado.